Olá pessoal, hoje quero fazer com você um eliminador de formigas caseiro com todo o material que você já tem na sua casa, você só precisa de um borrifador é muito fácil, prático para fazer, não é tóxico, você pode bater próximo dos seus alimentos que não vai ser nocivo a sua saúde e vamos aí, com passo a passo, todos irão amar, não deixe deixar o like para nós inscrever e compartilhar essa dica maravilhosa elimine traças e todos os insetos porque aqui na minha casa basta fazer um doce ou alguma coisa que as formigas, não sei, aparece e a gente já não sabe mais o que fazer já usei vários e vários remédios que também são bons, mas elas vão e voltam só que os remédios são fortes e são nocivos para a nossa saúde e esse é um remédio caseiro, muito, muito bom com tudo que você tem em sua casa e que você pode bater também próximo dos alimentos vou mostrar para você como está a situação das formigas, traças e também as aranhas aqui na minha casa e já vamos também utilizar esse produtinho maravilhoso então pessoal, olha, mostrando para vocês como elas estão aqui, as formigas, olha está dando para ver? aqui em toda parte da minha casa tem uma, aqui é uma resina, né, que é passada aqui mas elas estão em toda parte das formigas, olha aqui, próximo do armário como elas estão andando e aqui também, olha, tem umas indesejáveis aranhas, está dando para ver aqui, ó aranha, eu deixei aqui de propósito porque eu queria testar com vocês esse produtinho maravilhoso olha aqui pessoal, está dando para ver, eu deixei aqui também porque eu queria filmar para mostrar para vocês olha as formigas como estão, vamos ver lá no finalzinho do vídeo o que nós iremos fazer com essas formigas, vamos lá pessoal, para nós fazermos nosso eliminador de formigas e traças e insetos caseiros nós iremos precisar desses ingredientes que você tem, basicamente todos tem em sua casa vamos usar um funil um borrifador, você pode reutilizar um borrifador 100 ml de álcool, álcool mesmo de mercado nós precisaremos de 5 folhinhas de louro louro esse aqui você usa na culinária essa folha que vem em Delopim 5 folhinhas de louro, que ele ajuda a afugentar as traças e também os gorbulhos dos armários eu peguei então 100 ml de álcool, já deixei aqui de molho tá, tem umas 24 horas deixei de molho aqui no 100 ml de álcool então já utilizei aqui a folha de louro e o álcool deixei aqui de molho, já está aqui a solução nós iremos precisar de 100 ml de detergente estou usando o detergente de coco colocar esse detergente também de preferência o detergente que não tenha cor que não seja colorido para se você jogar uma área que tenha tinta não ter problema de manchar a tinta 100 ml de vinagre de álcool com 1 minuto você faz vamos colocar então o vinagre vamos colocar também 100 ml de água o álcool ajuda a não deixar azedar e também para ajudar a secar mais rápido na superfície onde você borrifar isso agora vamos colocar aqui no borrifador colocando aqui no borrifador já o restante fica aqui para usar outras vezes e vamos ao teste olha pessoal aqui está as formigas nós vamos aqui com o nosso borrifador e vamos simplesmente bater olha ali elas vão morrendo na hora olha aqui uma aranha como ela está até balançando caiu também viu? já caiu mortinha aqui também na hora pessoal ela já cai e morre por baixo dos armários elimina mesmo muito muito bom e prático para fazer então pessoal você viu como é maravilhoso esse borrifador que não pode faltar na sua casa ele não pode faltar agora se você quer ele também para eliminar eliminar os mosquitos você pega uma meia tampinha dessa pode ser meia tampinha só de essência de citronela e você coloca ah pessoal isso aqui também elimina as traças tá? se você tem problema com traças em sua casa aquelas indesejáveis traças você também pode bater onde tem as traças que você vai ficar livre das traças ok? espero que tenha gostado deixe o joinha para nós e até o próximo vídeo e as nossas dicas sempre aí com você dicas caseiras ok? um abraço a todos vamos lá vamos lá para nós bora Obrigado.